Eu devo ir pra cá, não vou te chamar de hoje, né? Vou te ter a ver, hein? Abalha-se é um atacante, abalha-se é um atacante, abalha-se é um atacante. Música 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 os mais trágicos de nossa história. Os apatridos, os voadores, os corruptos, os enluxos da nação, os enluxos do changement são amados de todas as sortes, de granadas, de poignadas, de mitrailladas, de todos os equipados, percados, coupados, brilados, semados de mortes e outros instrumentos de mortes. Entrar nos instituições, nos quartos, nos igleses, nos marchas, nos escolas, nos mesões, kidnappados, tukados, violados, incendios, disparos dos honestos. São os demãos assoifados de dinheiro, de fortune, de riqueza, tels os fotões e chapa de l'enfer. Eles tiram sobre os inocentes e sem armas. Eles tiram sobre os estudos e gorgemãs e os filhos, os carros, a desolos, a desolos, a desolos, a desolos, a desgémissements, a desens de sang, a des cadavres, a dos totois e nas ruas do país. Eu digo, nós temos um lugar que é difícil. Eu digo, nós temos um lugar que é que nós temos um lugar que nós estamos sentindo, para nos dizer não ao que os equipamentos. Eu sou o que o que a gente tem de fazer. Eu sou o que a gente tem de fazer. Eu sou o que a gente tem de fazer. Eu sou o que o que é aqui é, é que é o que é Fábriquem por o Estado, para que quidem a pique de Estado. Não podemos viver muito bem isso. Não podemos viver muito bem isso. Não podemos viver muito bem isso. Isso é que eu digo, especialmente o número 1 da luta. Avoquem para a lei. Médicos para a lei. Ouvrirem para a lei. Pairrem para a lei. Condemem para a lei. Para nos ignorarmos a quidem a pique de Estado. Eu quero dizer, eu quero fazer preuves que eu quero dizer que eu quero ir. Eu quero fazer preuves todas as lei que eu quero ir. Eu quero manter a lei. É o governo de desenvolvement. Eu quero manter as autoridades do Estado. Eu quero manter as capacidades para a lei. Eu quero dizer, nós vamos pensar em aqui. Nós vamos ter a batre temebre à midi. Nós vamos ter a batre temebre de mardi à 17h e à midi. Nós vamos ter a batre mercredi 18h e midi. em todo o território repúblico. Seu chover motos, o carro de moto. Seu chover caminhonete, o carro de caminhonete. Seu eleve l'école, o ferro abril, fio em pébó, fio em péta bloco. Seu médico, Rélauí. Seu pé, poste, são descoachetou. São de la UIA, faça-se que crie-nos, e crie-nos, seu eleve-nos, para nos dizer que no kidnapping, no vol, no corruption, no detrás de todos os. Nós queremos, que o Estado que é capaz de citar a sua normalidade, o Estado responsável. Jornalista, presta-lauí. Médecins, presta-lauí. Avocats, presta-lauí. Chômés, presta-lauí. Professez à l'école, presta-lauí. Trois menis, trois kidnappings, trois viols. Merci. Ministros do Auto percentil llama Juris de Souto paparaíma. Por favor, Te distra-lauí. Corre hai vodiОí. Obrigado. 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 Porforçamos que certas méditeras, tenta nos emp зачем nos mata a capacidade em cálculo. A qualc expected na medicina, ou sa zwarsade em cálculo, para que não sa concentra só para aqueles que d�이cológicos. Então estamos admiram aά os farem. Bramamente na Picasso na louv Copybáção em cálculo, ou SCROP sobre isto para a lato. Então, antes disso, nós vamos sair. Então, hoje eu vou falar aqui, nós vamos lançar um mensagem com toda a população haitiana. Nós vamos dizer que não é uma questão de medicina que está regressa. Então, isso é que faz isso nos relacionarmos todos em geral. Então, nós vamos pedir para todos os haitianos, para nós tomarmos consciência. Então, a cada vez que o medicina, nós vamos lançar um apelo com nós para nos reunirmos, para uma batalha, que seja para melhorar os serviços que estão em hospitales, que seja para o Estado de responsabilidade, para melhorar a qualidade de saúde que estão em hospitales, nós vamos dizer que isso é o medicina para o agente, que é o movimento reacionário que nós vamos fazer. Então, nós vamos politizar. Então, hoje eu vou dizer que nós vamos fazer uma população livre para nos reunirmos. Hoje eu vou dizer que nós vamos fazer uma escola, que isso faz mal, porque nós vamos guardar através dos redes sociais, ou que nós vamos fazer uma sociedade que nós vamos fazer uma liberação. E o pior é que a escola vai funcionar agora. Então, isso vai realmente solucionar nós. Nós vamos dizer que nós vamos fazer uma escola. Nós vamos fazer uma escola. Nós vamos fazer uma escola. Nós vamos fazer uma escola, então,, nós vamos fazer uma escola só Joan. Então, nós vamos fazer uma escola só para o casamento que não tem uma segurança de qualidade tem, que precisamos Wednesday. Não paste no governo que não tem um assassinato Leg restante da praia. Precisamente as thighs com a organização Leg índo, você pode ter um segurança para o毎o Todos para o país? Obrigado. 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 Obrigado.